Marcelo, hoje a vida deu tanta volta pra você Deu Que hoje você mora numa casa, pela tua competência e pela honestidade de 40 anos de trabalho Você mora numa casa que vale milhões, você mora num quarto O teu quarto hoje é do tamanho dessa casa É, mais ou menos isso Que analogia que você faz, entrando nesse quarto tão pequeno Do armário, com bordas cor de rosa, adesivada E hoje naquele quarto que tem uma suíte, que tem uma banheira dentro Qual a diferença daquele quarto e qual a diferença desse? A diferença? Aqui eu tinha meus pais Eu tinha meu irmão Aqui eu tinha a origem da minha família Lá Lá é bom Lá é grande No sentido de metro Aqui Era grande no sentido do amor É completamente diferente O que tem de tamanho lá Aqui tinha de amor É outra coisa Não tem Não tem Não dá pra comparar amor Com tijolo Ao contrário O amor são os tijolinhos do coração Aqui eu tinha minha mãe Tinha meu pai Aqui o meu sonho Era de poder chegar de tarde e brincar Saia igual um Igual um bichinho selvagem Pelo meio do mato Que aqui era tudo mato Então meu amigo Vou te dizer A riqueza É uma coisa que só te dá O que você compra Aqui a riqueza era do amor É a conquista que fica No teu coração Como se fosse uma folha de um livro E outra folha de um livro E outra folha de um livro Se você imaginar As coisas materiais você esquece Você uma hora tem um carro Outra hora tem outro Uma hora você mora em uma casa Outra hora Deus permite você morar em outro O amor não O amor Quando ele é verdadeiro É uma conquista pra sempre É como você Aqui onde a gente tá Numa fração de segundo Eu retornei A minha infância Você pode imaginar Parece todo mundo olha assim E diz Nossa Ganhar bem Quisera eu poder voltar no tempo E ter meus pais Ter minha tia Ter todas as coisas Que são insubstituíveis O material a gente substitui O amor não